Pessoal, trazendo informações aqui pra vocês sobre o estado de saúde do jogador Juan Esquerdo, do Nacional, que desmaiou ontem durante um jogo contra o São Paulo pela Libertadores. As informações estão sendo divulgadas de forma oficial apenas pelo Nacional do Uruguai. Não foi divulgada nenhuma nota pelo hospital e, pelo que consta mesmo, somente o Nacional vai passar essas informações. E, a cerca de uma hora, eles atualizaram da seguinte forma. Segundo informações dos médicos do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, Juan está estável devido à arritmia. Ele permanece sedado no CTI, onde continuará em observação pelo menos nas próximas 72 horas. Essa é a informação oficial. O resto aí tem bastante especulação. Tem uma notícia no site da R7 Sports a respeito do Juan. Eu não sei a veracidade desses fatos, mas lá eles falam que apuraram o que aconteceu com o jogador. Lá eles dizem que o jogador teve o primeiro desmaio no campo, que foi o que aconteceu. Ele foi reanimado e, a caminho do hospital, ele teve um segundo desmaio. Aí fizeram todo o tratamento, sedaram ele lá no hospital, por causa da arritmia. E aí, depois, ele teve uma piora e também teve uma parada cardíaca e foi estabilizado. O quadro dele piorou e a situação dele seria muito grave. Essas são informações não oficiais, mas estão no site do R7 Sports. Eles colocaram lá essas informações hoje mais cedo. Então, assim, que é uma situação muito grave, é uma situação bem grave, porque ele vai ficar mais três dias no hospital em observação e sedado. Isso sem previsão nenhuma de alta. Então, vamos seguir acompanhando e, como eu disse, torcendo pela recuperação do jogador esquerdo. Os pais dele vieram para o Brasil para poder acompanhar a recuperação do jogador. A esposa não pôde vir porque ela teve filho recente. No sábado, ele teve um filho, então ela não pôde vir, não conseguiu vir até pelo pouco tempo aí. Deve estar de resguardo. Mas vou seguir acompanhando aqui qualquer informação sobre o quadro do esquerdo. Eu continuo trazendo para vocês aqui. A informação oficial é essa aqui do site do Nacional. As outras aí são especulações, mas eu não acho que o R7 iria lá apurar e passar uma informação falsa. Vou deixar o link aqui da notícia lá do R7 Sports para quem quiser ler a notícia na íntegra. Beleza? Beleza? Beleza?